Alguém já está com o teu nome na cabeça, sabe por quê? Porque Deus foi até lá. Aleluia, porque Deus foi até lá e falou o teu nome. E se Deus falou do teu nome, nada vai impedir, queridos, nada vai impedir de algo chegar na tua vida, nada vai impedir de porta abrir, nada vai impedir de decisões ser tomadas diferentes. Gente, quando Deus fala é porque ele já foi até lá e hoje eu falava assim já duas vezes. Duas vezes eu insisti, duas vezes Deus insistiu no coração de alguém e vai te chamar neste lugar e vai falar com você neste lugar e você vai saber que é o cuidado de Deus. Deus, vai chegar proposta, vai chegar direção, vai chegar solução neste lugar. Eu quero que você faça assim com as tuas mãos. Deus fala assim pra você, eu já insisti duas vezes no coração de alguém, já insisti duas vezes na alma de alguém. Já falei do teu nome, porque o teu nome está na mente e é pra te abençoar. É pra falar algo pra você de bênção, não é pra humilhar, não é pra fazer você se sentir humilhado, diminuído. É pra fazer você se sentir amado por mim. Porque desejo do teu coração que você não tenha falado pra ninguém, projeto. Que você tenha falado só pra mim, que você tenha colocado diante de mim, em oração na tua alma. Eu te ouvi. Muitas vezes você nem viveu esses sonhos, só estava aqui dentro da tua alma. Porque parecia tão distante, parecia tão impossível. Que você foi deixando, deixando, deixando aqui dentro. E você foi fazendo outras coisas, você foi abençoando outras pessoas, foi ajudando outras pessoas. Mas se eu me importo com os teus sonhos, eu falo pra você. Eu me importo com aquilo que não aconteceu na tua vida. Eu me importo com aquilo que você não viveu ainda. Que Deus tremendo, que Ele está falando forte com alguém aqui. Eu sinto a presença de Deus no seu lugar, eu sinto o poder de Deus. Eu sinto a glória de Deus no seu lugar. Deus é fiel. E se Deus te trouxe até que hoje a gente fala pra você, você acha que eu não me importo? Você acha que eu não me importo com os sonhos que você tem aqui dentro da tua alma? Você acha que eu não me importo com o projeto que tem aqui dentro da tua alma? Você acha que eu não me importo? Por mais que muitas vezes você fale, Senhor, nem vou sonhar, só está aqui. Talvez uma época eu até sonhei, uma época eu até acreditei, uma época eu até fiz projeto. Mas hoje eu nem tenho força mais de fazer projeto. Mas hoje é só pra você, então, se prepare. Porque você vai viver esse sonho. Se prepare que você vai viver esse sonho. Se prepare que você vai viver. Hoje nós vamos falar algo na palavra que alguém tinha um sonho. Mas foi passando o tempo, essa pessoa foi guardando lá dentro da alma. Colocou a chave e deixou lá. Mas Deus é o Deus que visita a alma. Deus é o Deus que visita o coração. Deus é o Deus que visita o sentimento. E aquilo que ninguém sabe, que nós desejamos aqui dentro da nossa alma. O pai sabe. E o pai se importa. Fazendo as mãos só pra você. Eu me importo. Eu me importo. Então você vai olhar pra esse projeto que falou pra você lá atrás. Pode parar, não tem jeito. Não tem, você não tem condições. Pode parar. Você vai olhar pra esse projeto, você vai dizer assim. Meu Deus se importa. E isso vai chegar na minha vida. E eu vou realizar esse sonho. Esse sonho vai chegar na minha vida. A Tsunamita, ela sonhou. Mas chegou uma fase na vida dela que ela desistiu do sonho. Algo que pelas condições dela, pela idade dela, pela idade do esposo, eles não iam mais ter filho. Então ela levou lá dentro do coração. Botou uma chave e deixou lá. Tem pessoas aqui desse jeito. Muitas vezes nós, queridos, pegamos nosso sonho. Levamos lá pra dentro do coração, na alma. Botamos a chave e deixamos lá. Todos olham pra nós e talvez achem que nós até desistimos do sonho. Desistimos daquilo que nós um dia criamos tanta expectativa. Mas lá dentro da nossa alma o pai olha e fala. Não desistiu. Tá lá. Tá lá. E hoje eu mandava dizer essa palavra pra você. Eu já falei teu nome. Eu já falei de você duas vezes. Alguém já está com teu nome na cabeça e vai te abençoar tanto nesse lugar. E vai te abençoar tanto, tanto que você vai ver o meu cuidar na tua vida. Você vai ver as minhas mãos na tua vida. A Tsunamita, algo não aconteceu na vida dela, mas ela não criou uma amargura dentro da alma. Ela não se tornou uma pessoa, uma pessoa mal. Ela não se tornou uma pessoa vingativa. Ela se tornou uma pessoa bondosa. Ela não perdeu a essência dela. Por mais que sonho na vida dela não aconteceu, ficou lá guardada, lá pra trás. Ela continua a vida dela com a essência de pessoa de Deus. A ponto que ela olhava para alguém, ela não olhava para... Ela não olhava para julgar, ela olhava para ajudar. Olha a diferença. Você olhar para alguém, não para julgar. Olha lá aquela pessoa endividada. Olha lá aquela pessoa doente. Você olha com o olhar de ajuda. Será o que eu poderia fazer para ajudar? Orar, ajudar com algo financeiro, ajudar com a palavra. Ela tinha essa qualidade de olhar de ajudar. Isso é Deus, queridos. Quando ela olhou para Eliseu, ela olhou com o olhar de ajuda. Ela falou, ele é um homem de Deus. Falou para a esposa, eu tenho observado, ele é um homem de Deus. E ela ficou com o nome dele na cabeça ali, para ajudar ele. E ela falou para a esposa, vamos fazer um quarto aqui em nossa casa. Quando ele vinha, ele tem um lugar para descansar. Deus no céu olhou para o sonho dela. Queridos, quando nós... Quando nós desejamos o bem para alguém. Quando nós desejamos ajudar alguém. O céu vê o nosso sonho. O céu vê os nossos projetos. Quando você semeia boa semente. Você está plantando a colheita para você mesmo. Quando você... Olha só que forte. Quando você planta uma semente na vida de alguém. Uma palavra de conforto. Até uma necessidade financeira. Uma ajuda. Quando você planta uma semente de um abraço. Deus está revelando aqui que você está plantando a semente na sua própria terra. E vai nascer a colheita para você mesmo. Lembra quando Jó orava pelos seus amigos? O que os amigos dele tinham feito? Tinha falado palavras que doeu. Falaram assim... Jó, você deve estar assim porque você pecou com o teu Deus. Alguma coisa aconteceu. Mas Jó orou por eles. E Deus virou o cativeiro de Jó em dobro. Tudo que ele perdeu veio em dobro, queridos. Deus está revelando aqui que... Tem pessoas aqui que plantou semente na própria terra. Semente de engolir o choro sozinho. Semente de não parar. De não desistir. Você estava ali jogando a semente na tua própria terra. Fecha os olhos. Toda essa semente que você jogou na tua terra vai nascer. Uma por uma em nome de Jesus Cristo. Chegou o dia daquela mulher colher a semente que ela plantou. E ela estava ali na casa dela. De repente, Deus colocou no coração de Eliseu. A Deus sou ela. Primeira vez ele colocou no coração dele. Vai lá e pergunta o que ela precisa. E ele pediu para o moço. Pergunta para ela o que nós podemos fazer por ela. O que ela precisa. E o moço foi. E ela falou, não preciso de nada. Eu estou no meio do meu povo. Eu estou bem. Ela era uma mulher próspera. Tinha um casamento abençoado. E aquele sonho de não ter filho estava guardado só dentro do coração dela e do esposo. Eliseu falou, não, não. Deve ter alguma coisa. O que nós poderíamos fazer por ela? Aí o moço falou, eu vejo que não tem filho nessa casa. Não tem criança. E o esposo é avançada à idade. Eliseu falou, então chama ela de novo pela segunda vez. Deus falou para você. Tem pessoa que enquanto te chamar não vai ter paz. Enquanto não te abençoar não vai ter paz. Eu vou estar lá. Eu vou insistir no coração, na alma. Não temas. Eu vou estar lá. Deus fala, onde você não pode, eu vou. Eu vou na mente, eu vou no coração. Não temas. E eu creio nisso com toda a minha alma. Eu creio que Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é justo. A palavra de Deus fala que ela veio de volta. E quando ela chegou na porta, ele falou, Você vai ter o teu filho. O sonho que estava lá dentro do coração. Chegou na tua vida. E ela levou um susto. Levou um susto porque ela achava que aquilo nunca mais ia acontecer na vida dela. Aquele sonho era impossível para ela. Deus vai dar susto em pessoas aqui. Deus vai surpreender. Deus vai surpreender. Coisas na tua vida que parece que nunca ia chegar. Coisas que parecia que você não quer viver. Deus vai trazer para a tua vida. Quem disse para você que o Senhor te esqueceu. Quem disse para você que o Senhor te esqueceu. não conhece o teu Deus. Queridos, Deus não esquece um filho. Deus não esquece os sonhos dos teus filhos. Deus não esquece a cura. Deus não esquece a transformação. Deus não esquece o milagre. Ele chega no limite. Ele chega na hora. Ele diz, estou aqui, filho. Levanta a cabeça e anda a tua fé te salvou. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu sou teu pai. Aquela mulher ali ficou surpresa. E Eliseu falou, você vai ter o teu filho em teus braços. Deus não esqueceu de você. Hoje, Deus fala para você aquilo que parece impossível na tua vida. Aquilo que parece que pelos homens é impossível. Aquilo que parece que pelas tuas condições é impossível. Aquilo que parece que, por mais que você lute, parece impossível. Deus fala para você, não é, filho. Não é. Está chegando a hora de você encontrar testemunho nessa área da tua vida. Está chegando a hora de você viver esse testemunho na tua vida. Está chegando a hora de você viver essa novidade na tua vida. Não temos aquilo que parece que você não tem nem saída mais. Eu vou te dar uma saída. Eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar solução. Você vai ter um resultado e você vai dizer, foi Deus. O meu nome vai aparecer na tua história, na tua vida. Já tem lugares sendo visitados. Já tem pessoas sendo visitadas. Já tem cenários sendo visitados. E vai chegar notícia na tua vida. Vai chegar notícia para fazer você comemorar. Vai chegar notícia para fazer você fazer novos projetos. Não me sonhei naquela casa, teve novos projetos. Naquela casa teve choro de bebê. Naquela casa teve algo novo. Deus fala, vai chegar algo novo na tua vida. Quem olhava e não via, não via nascer, não via nascer resultado na vida financeira, vai nascer. Oh, aleluia. Aquele que olhava e não via resultado na vida espiritual, vai vir nascer. Vai vir nascer. Deus fala, vai nascer. Vai nascer semente na terra que você semeou chorando. Vai nascer. Vai crescer. Você vai ver as minhas mãos agindo por você. A palavra de Deus fala... Segunda reis 4. Nós vamos ler a partir do... A partir do 16 e disse... A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás o seu filho. Vamos orar? Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder. É em nome de Jesus Cristo que eu apresento teus filhos. Pai, eles permaneceram até agora, Pai, aqui. E eu quero pedir de toda a minha alma, visita eles, Pai. Visita esse homem, visita essa mulher, visita esse jovem que está aqui, Pai. Alcança eles com o teu poder, que eles vão ver. O milagre acontecer aonde, meu Pai, parecia impossível. Sonhos lá dentro da alma. Pai amado, aquela resposta que parece impossível chegar, Pai. Que eles vão ver chegar na vida deles. Oh, Deus Santo. Eu abençoe eles. Eu repreendo todo o mal. Deus repreendo todo o mal. Então, abençoe eles do alto a cabeça, as plantas dos pés. Que eles venham ver as tuas mãos chegando na vida deles, Pai. Que eles venham ver, Pai, o teu cuidado chegando na vida deles. Amado Deus, que o teu nome seja glorificado. Em todas as áreas da vida dessa pessoa que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Fala-se, amém? Eu creio. Deixa eu pedir a oração nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. É gratuito. Apera o sininho de inscrição na opção todas. Estou aqui todos os dias, orando por vocês, duas vezes no dia. E eu tiro um tempo do meu dia todos os dias para falar de vocês para Deus. E eu creio que algo está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo.